Olá amigo, meu nome é Gilson Benítez e eu sou o fundador da escola de inglês online Mind English World. Eu desenvolvi um método exclusivo que ensina aluno a pensar em inglês e a falar inglês com confiança e segurança. São mais de 100 videoaulas, vários exercícios, áudios, aulas individuais ou em grupo, ao vivo direto dos Estados Unidos para você. Após dar aulas de inglês por mais de 10 anos no Brasil, eu decidi fazer uma faculdade nos Estados Unidos e viver a cultura americana de pertinho para trazer o inglês moderno e eficaz para os meus alunos no Brasil. Morando aqui nos Estados Unidos, eu fiquei espantado ao ver a quantidade de estrangeiros que vivem aqui há mais de 5 ou 10 anos e que ainda não falam inglês, porque encontram muita dificuldade na hora de falar. Eu juntei a minha experiência como professor de inglês e a experiência como estudante universitário nos Estados Unidos. A experiência na cultura americana, a minha experiência no campo de trabalho americano, como vendedor de carros, como garçom, como despachante, tradutor em hospitais, gerente de vendas, agente de call center e criei o meu próprio método, que eu sempre quis, para ajudar qualquer aluno a aprender a pensar em inglês e a falar inglês com toda a confiança. As turmas online terão início nos dias 12 de fevereiro e 5 de março. As vagas são limitadas, então corre lá e garanta sua vaga. Eu estarei esperando por você!